E a Câmara de Presidente Prudente, que estava em recesso, realiza daqui a pouquinho, às duas da tarde, uma sessão extraordinária. O pedido foi do prefeito Nelson Bugalho, viu? O repórter Jorge William está em frente à Câmara e ao vivo tem as informações pra gente. Jorge, um ótimo dia pra você. Explica pra gente o motivo desse pedido, então, do prefeito. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A Prefeitura quer aprovar um projeto de lei pra contratar um financiamento junto à União. Segundo a administração, o objetivo é firmar dois convênios. O primeiro é o Atende Prudente, uma espécie de poupa-tempo municipal. E o segundo é pra criação de um centro de tecnologia, que é uma extensão do Inova Prudente, que oferece cursos de tecnologia aqui na cidade. O valor do financiamento gira em torno de seis milhões de reais. A Câmara Municipal de Presidente Prudente está em recesso desde o dia 1º de julho e esse recesso segue até o dia 31 de julho. Porém, os vereadores vão trabalhar agora a pedido do prefeito. Nesse tempo, entre 1º de julho e 31 de julho, não serão realizadas sessões ordinárias. Entretanto, os gabinetes dos vereadores estão funcionando e o atendimento ao público também está normal, viu, Marcelo? E uma informação importante, para a aprovação desse projeto é necessário maioria simples. Então, que a maioria simples dos vereadores digam sim para o projeto. E hoje acontece já a segunda votação desse projeto. Marcelo? Certo, Jorge. Obrigado pelas informações.